E o ditador Nicolás Maduro tentou enviar uma mensagem ao presidente Joe Biden ao vivo pela televisão inglês, dois dias depois do retorno das sanções dos Estados Unidos à Venezuela. Eu vou pedir socorro primeiro para a Ana, é uma pena que a gente não pegou o rosto da Ana aqui tentando decifrar o que disse Nicolás Maduro nessa língua, não dá para entender nada. Ainda bem que vocês colocaram legenda, porque eu não entendi absolutamente nada do que ele disse da turma aí, da Dilma e de outros que tentam falar inglês, francês agora. Se olharmos a política do Joe Biden, cada um paga por aquilo que você investe. O Joe Biden, assim que ele assumiu a Casa Branca, a primeira coisa que ele fez foi reverter todas as decisões de Donald Trump, a mesma coisa que a gente viu no Brasil. E, revertendo todas as decisões, ele acabou enterrando a independência energética dos Estados Unidos em relação ao petróleo, que na era Donald Trump estava exportando barris de petróleo. Aí, Joe Biden se ajoelhou à turba dos ecoterroristas e simplesmente fechou todos os postos de extração em terras federais. Teve que pedir para a OPEP, para a Arábia Saudita, para aumentar a produção porque precisava importar, preocupado com as reservas aqui nacionais, que não poderiam ser gastas como ele queria. E nessa, de perder essa independência energética, ele teve que se ajoelhar justamente para a Venezuela. E agora, Maduro, claro que perdeu também, além do inglês, ele perdeu também o respeito.